De volta na programação e agora para falar sobre o Festival do Pastel que será realizado pelo Provopar aqui no município de Pato Branco. Esse festival acontecerá nos dias 13, 14 e 15 de abril das 10h às 19h na matriz Nossa Senhora de Fátima no bairro Jardim Primavera aqui no município de Pato Branco. Pastéis doces e salgados, o valor da unidade é R$ 5,00. Vou repetir a data para você então, dias 13, 14 e 15 de abril. Transcrição e Legendas Pedro Negri